Fala família, depois da lavagem aqui do Miltão do Graal, na Psyduck, olha que maravilha E aí tem um banho aí de vaselina líquida, protege aí 15 dias, de 15 em 15 eu tô lavando Pra proteger contra corrosão, Miltão fica aqui ó, do lado de MacGyver, na entrada da Djalma Dutra Ali é o estádio da Fonte Nova, quem quiser pode trazer aqui, que todas as minhas motos, quem cuida é o Miltão, Miltão do Graal Beijo Miltão, obrigado velho, tá aí ó, Psyduck, zerada Olha que maravilha Bom pessoal, o vídeo de hoje, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o meu posicionamento Tenho certeza que vocês vão ficar surpresos com a minha crítica em relação a essas duas motos Principalmente com uma delas, que vocês estão vendo aí no título Vocês vão ficar surpresos Mas antes, deixa eu pedir pra vocês, deixa logo o joinha Você que tá me acompanhando, já me acompanha um tempão, você que tá vindo agora, seja bem-vindo Vou pedir pra você deixar logo o joinha aí no vídeo Se você é novato aqui no canal, seja bem-vindo Já se inscreve logo E peço que você me siga lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda E aí todos os dias eu tô colocando promoções dos meus patrocinadores Vale a pena, tá pessoal Uma coisa que eu faço todo dia é colocar as promoções desses patrocinadores Então tem promoção de tudo quanto é coisa Moto, acessório, capacete Vale a pena Me segue lá Arroba Chico Sepúlveda Boa pessoal ADV 150 e N-Max 160 2021 N-Max toda repaginada, melhorada Bem melhor Melhor do que já era E a ADV 150, o ADV 150 Moto nova, scooter nova, inovadora pela Honda Ou seja, temos duas scooters incríveis Dois lançamentos muito bem-vindos ao mercado Sendo que Saludo a Honda do Brasil Por ter trazido a ADV 150 Que realmente é uma moto incrível É uma scooter incrível Mas vamos lá Vamos falar da ficha técnica rápida Uma ficha técnica bem superficial A ADV 150 Com 13,2 cavalos a 8.500 RPM 1,38 quilos de torque a 6.500 RPM A N-Max 160 2021 Com 15,4 cavalos a 8.000 RPM Com 15,4 cavalos a 8.000 RPM E 1,4 quilos de torque a 6.500 RPM A ADV pesando 127 quilos O que me impressiona muito Moto bem leve Mas Deixa eu falar primeiro da N-Max 160 2021 Moto toda repaginada Suspensão recalibrada Melhorada Mas Mesmo assim Ainda é uma suspensão Típica de scooter Dura Por mais que Nós vejamos aí Alguns Colegas aí avaliando Dizendo que melhorou bastante Em relação a 2020 E as anteriores Ainda continua sendo Uma scooter Com suspensão de scooter Isso eu digo Porque o meu amigo Gabriel Bil Motoka E eu recomendo a vocês Que assistam e se inscrevam No canal do meu amigo Bil Gabriel Bil Motoka Estava conversando com ele Ele é proprietário de uma 2021 Uma N-Max 2021 Recém comprada E ele me contou isso Então Eu estou Passando essa informação Para vocês De uma pessoa que eu Tenho extrema confiança E Sei que a avaliação dele É real Então ele disse que Continua sendo Mesmo uma suspensão melhorada Recalibrada Mas continua sendo Uma suspensão típica De uma scooter Dura A N-Max 2021 Teve aí um facelift Mas ganhou Acessórios Extremamente bem vindos E que a gente já guardava Há muito tempo Como chave presencial É sistema Killers Você não precisa Não tem chave Para nada É uma chave de presença E aí alguns mimos Que eu já esperava E que eu sempre coloquei A PCX como vantagem Num acabamento Que a N-Max não tinha A exemplo da abertura Do bocal do tanque Automático Meio que automático Você aperta o botãozinho Abre Então Esses mimos De acabamento Melhoram muito A motocicleta Dão conforto Que é a antiga N-Max Você tinha que tirar a chave Da ignição Para ter que abrir É uma coisa meio chata E aí eu vou Tentar ser o mais Objetivo possível Em relação a N-Max Ela continua sendo Uma das melhores Scooters do mercado Principalmente Para as pessoas De maior estatura É uma Scooter Que dá para você Esticar a perna Muito bem Muito confortável Tem uma boa Um bom conjunto De cavalaria E torque E o melhor de tudo Dessa Scooter Sem dúvida É a grande vantagem Da N-Max Ah E agora Ela tem o sistema Start-Stop Muito bom A gente estava esperando Isso já há alguns anos E agora Ela tem o sistema De Start-Stop Painel Diferenciado também Painel 100% digital Bonito Mas a minha crítica Pequeno Eu não entendo A Yamaha Tem mania de fazer Boas motos Mas com painéis Terríveis Com exceção Da MT-07 E da MT-07 E a Tracer Mas quando a gente E da Crosser Mas quando a gente Vê as motos E as scooters Do picolé de chuchu Galera Os painéis São terríveis 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 Pequenos Pouca visibilidade E eu digo E eu digo o mesmo E é a minha opinião Em relação A N-Max Painel pequeno Poderia ter mais visibilidade Podia ser maior Podia ser mais completo É bom O painel é bom Mas é pequeno Podia ser maior Principalmente Em relação A sua concorrente A ADV 150 Mas para fechar A N-Max Uma das Grandes vantagens Da N-Max Se não Uma das mais importantes É o ABS Nos dois canais Essa moto Sempre teve Essa scooter Sempre teve ABS Nos dois canais O que sempre Conferiu Muita segurança Essa scooter Além de conforto Então Sem dúvida Uma das melhores Scooters do mercado Que eu recomendo Agora vamos para a DV Grande lançamento Da Honda DV 150 Muito esperada Com um design Muito inspirado Na X-ADV E na minha opinião A melhor scooter Que temos hoje No mercado Sem dúvida Amortecedor a gás Na traseira Com longo curso Amortecedores de longo curso Ou seja Com essa scooter Você vai poder pegar Uma estrada ruim Uma rodovia ruim Uma pista ruim Um asfalto ruim Isso que a gente não imaginava Numa scooter Mais acessível Uma scooter Que não fosse Uma maxi scooter Ou uma scooter Inacessível Como a X-ADV A DV 150 Ela vem Dando essa possibilidade De nós termos Uma scooter Acessível Já já a gente vai falar Do preço Mas que tem aí A possibilidade De você rodar Em terrenos diversos Ela tem um longo curso Suspensão na dianteira Na traseira Suspensão a gás Além Suspensão convencional Com suporte a gás Que dá mais conforto E dá sim Para você rodar Num terreno Acidentado Eu não estou falando Para você fazer Off-road Tá gente Chave presencial Sistema Keyless ABS No canal dianteiro Na roda dianteira Isso aí Para mim é um pênalti Poderia ter sido Nos dois canais Não entendo porquê Não justifica Ah porque é uma moto Off-road Nada a ver Não tem nada a ver É uma scooter Off-road Não tem nada a ver Eu acho que a Honda Ela peca Ela continua insistindo Em colocar ABS em um canal O design dessa moto Na minha opinião É matador É belíssima A scooter Galera Eu chamo scooter de moto Não se incomodem Tá Design matador Na minha opinião A scooter mais bela Dessa categoria A mais bela Mas muito mesmo A Honda acertou Em cheio No design Dessa scooter Para-brisa Bolha Põe-nel Excelente Põe-nel excelente Bem visível Bem colocado Outra coisa Guidão mais largo Ela acaba tendo aí Uma Uma Vantagem em relação As outras scooters Principalmente quando você Vai pro fora de estrada Esse guidão aí Vai lhe dar uma ciclística Bem melhor Não vai atrapalhar você Na No meio urbano Tá Ele é Um pouco mais largo Mas não vai atrapalhar Rodas de 14 Na frente E 13 Atrás E aí galera Start Stop A DV150 É uma PCX Bombada Ok Sendo que o acabamento É muito superior E aí tudo que temos Olha o cara doido aí Esse cara desse Uno Isso é doido O cara freia e joga o carro Aí esse aqui freia junto O de lá também Assusta Vocês estão vendo que eu estou Falando com vocês Mas estou ligado em tudo Então Eu sei que eu vou esquecer Ah Ambas as motocicletas Ambas as scooters Pneus tubeless Tá Sem câmera Eu sei que eu vou esquecer De muita coisa De muitos detalhes Mas o ponto é esse Vocês querem ficha técnica Completa É É só buscar aí Em outros canais Que vão fazer Uma ficha técnica aí Exemplar Pra vocês O que eu quero é falar A minha opinião Em relação a essas duas scooters Galera A diferença Entre A NMAX 2021 E a DV150 É de 3 mil A 3 mil e 500 reais Eu não estou falando De valor Proposto Proposto no site Eu estou falando de valor Lá na concessionária Então Uma está na faixa De 17 mil reais Talvez um pouco mais Dependendo da região Que é a NMAX E a ADV Infelizmente No valor De 20 mil reais Absurdo 20 mil reais Chegamos aí Ao patamar Absurdo De uma escuta De 150 cilindradas Custando 20 mil reais O preço de uma Landa É 250 Então O que eu quero dizer Pra vocês É que eu não concordo Com o valor Eu acho que é um valor Que é irreal Mas Entre A ADV150 E a NMAX 160 Eu sem dúvida Ficaria Com a ADV150 Eu prefiro pagar 3 mil A 3 mil e 500 reais A mais Por isso que eu acho Que vocês vão se surpreender Porque Acho que vocês não esperariam Essa minha resposta E a minha escolha Eu não estou Falando em relação A achar justo ou não O preço Eu não acho Mas entre Essas duas Scooters Pagar 17 mil A 17 mil e 500 Ou 3 mil A 3 Desculpa Ou 20 A 20 mil e 500 No ADV Prefiro pagar 3 a 3 mil e 500 A mais Na ADV E ter uma Scooter Que vai me atender Em praticamente Todos os terrenos E que vai aguentar Ruim 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 das Scooters Da maioria É a suspensão Isso incomoda Muito E que eu sei Que com essa suspensão De longo curso E mais bem adequada A todo tipo de terreno Da ADV150 Vai agradar A muita gente Mais pesada Para o pessoal Também que mora É No campo Pessoal que mora No interior Também Pergunta Poxa Eu quero ter um scooter E muita gente Deixa de ter um scooter Que é uma moto prática É um veículo prático E acaba não pegando Uma escuta Exatamente porque Não tem um bom Custo de suspensão E não dá para você Usar Na roça No interior Onde quer que seja Com a ADV150 Não tem essa história Não tem isso Você vai poder usar Tranquilamente Claro que você vai pagar Mais por isso Para uns Não vai valer a pena Para outros Melhor A NMAX Ambas as opções São Excelentes Não estou dizendo Que a NMAX Não vale a pena Não é isso Muito pelo contrário A NMAX Vale muito a pena E por isso Recomendo que vocês Passem lá no canal Do meu amigo Biomotor Que ele acabou de comprar uma Já conversamos Ele está super satisfeito Com a NMAX dele Mas Eu prefiro A ADV150 No caso Vai me atender melhor O pessoal Que é mais alto Mais pesado E até mesmo O pessoal Que mora no interior A ADV150 Vai atender bastante Então essa é a minha opinião Prefiro pagar 3 mil reais a mais E ter uma moto Que vai me atender Nessa buraqueira toda Terreno irregular Piso irregular Do que ter uma escuta Que vai me dar dor de cabeça Vai doer minha coluna Vai me dar desconforto Outra coisa A ADV150 A ADV150 promete 40 km por litro Tem uma autonomia Tanque de 8 litros Enquanto A NMAX Tem 7 litros 7.1 7.0 Alguma coisa Enfim Minha escolha É a ADV150 Mas deixa aí Sua opinião Quero saber a sua escolha Tá bom? Beijo pra vocês E até amanhã Valeu Quero saber a sua opinião Coloca aí Qual das duas? NMAX Ou ADV150 Beijão Valeu